A questão do Campari ficou muito excêntrico, foi diferente, né? Uhum. Porque é uma bebida que não é todo mundo conhece. Não, ninguém conhece Campari. É, Campari. Onde que Campari é sendo essa? O problema não tá em ser lacador. Não. Tá em ele ser anti-homem. Eita! Confirmado. Bárbia. O filme da Bárbia é um filme anti-homem. Meu Deus do céu, a minha filha vai... Foi de rosa para o cinema, meu Deus. Acabou. Agora acabou. Definitivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. Definitivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. Bicho. Sério. Uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custei. Né? Então... Com todo respeito, mas ó... Eu vou embora! Acabou. Agora acabou. Luminense é uma merda! Tipo assim, ele irritou todas as torcidas do Brasil. Cara, é! Todas! Todas! Ele conseguiu irritar todas! Parabéns! Terão 19 torcidas de protidão pra infernizar a vida de Pedro Certeza. Você que é empreendedor, você que tem uma empresa, você que tá com uma vaguinha, considere contratar Pedro Certeza. Pessoal, o que você vai fazer essa análise assim? Isso é uma merda do caralho, mano! Saca só! Pô, que merda de história! Tô tomando f... Pô! Mano, essa camiseta tá foda de escrota! Até eu faria isso colocando... Tá foda de escrota! Camiseta com rosto de parente falecido! Como é que é? Vou te processar, amigão! Eu não vi! Você pegou covid, não? Não! Olha só, mas... Sabe por quê? Por quê? Tomou o remedinho do mito, cloroquina, encheu no cu, foi? Calma, mas meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente! Isso é uma coisa que eu não consigo entender essa falta de cordialidade, sabe? Debate de ideias na internet é sempre tão respeitoso... Nada pra falar com o Arthur do Mamãe, falei... Mas se quiser marcar um boxe daqui seis meses... As pessoas são tão bem ponderadas... Sua crença... Não, sabe o que foi? Te impede de ver o óbvio... É... Tinha dragão puxando o carro na China... Dentro do Tom... Esse Tom falou, eu não quero fazer um debate com você verbal... Eu quero fazer um debate escrito... Escrevemos um livro de debate... Todos os debates que a gente assiste aqui, o pessoal sempre muito calmo, né? Com várias discordâncias... E ninguém desrespeitou ninguém... Tem que respeitar um merda como você... Isso é uma ofensa, uma outra... Calma... Isso não é... Eu não tô acostumado com isso, né, chat? O capitão tá dando um cu pros pirata gordos... Nesse ano eu tive parcerias incríveis com marcas que realmente ajudaram a realizar esse projeto... Aí eu tive a resposta de que não iria acontecer mais a parceria... E que na verdade não seriam três meses... Eu tenho 150 milhões de inscritos, eu vi agora há pouco... Então eu não vou ficar pedindo milho pros outros pra ganhar dinheiro da obra... Isso aí é coisa de gente esquisita e doente e perturbada... Utilizou esteróides com 18, 19 e 20 anos... O padre Marcelo Horst tomou a picadinha? Caramba, ele tomou a picadinha... Será que Deus perdoa a picadinha? Creatina e oração... Em um esporte como bodybuilding, saúde mental é muito afetada... A pessoa não pode ver um reflexo num carro que quer pousar... Mas eu conseguia chegar num shape irado até os 40, por exemplo? Quais anos você tem? 35 Acho que não... Ai meu Deus, porra, que merda, cara... E ele olha sério, né? Ele nem pisca pra destruir a autoestima do cara, ele nem pisca... Acho que não... Eu juro por Deus que tá no céu, do fundo do meu coração... Com toda a minha honestidade do mundo... Falando sério com vocês... Por que ela tá contando isso pros outros? Então eu tô lidando com tudo isso e vim aqui contar pra vocês... Que eu tô fazendo parte de uma rede de saúde mental... Aqui no TikTok... Que são as pessoas que mentem nesse... Peguei o esquema, peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Holiday, calma, você tá sendo bem ingênuo... De verdade, cara... Ah, não, não é possível... É sério, você tá sendo muito ingênuo, cara... Primeiro que você tem alguma credibilidade pra CIA... Ah, não... É simplesmente a maior e melhor agência de inteligência do mundo, velho... Não, vou ter que rodar a vinheta... Sinto muito... Começa agora... Vamos fazer uma oração antes de começar isso aqui? Fazer o sinal da cruz pelo menos... Aqui, vou dar um exemplo prático aqui do Iraque... Todo mundo fala do Iraque... Claro... A CIA tinha relatório de inteligência dizendo que a porra do Iraque tinha armas nucleares... Ah, não, mano... Ah, não... Você vai meter essa... Ah, não, irmão... Porra, parou em 2003... Tinha porra nenhuma, cara... Não tinha... Pode ser que tenha... Mas como é só um relatório de uma agência de inteligência... Eu vou ficar de braço cruzado... Não vou fazer nada... Claro que não... Invade essa porra... Boa, é assim mesmo que funciona... O brother fez uma selfie... Ah... Com o objeto voador na gente... Ah, Lilman... Aonde é isso? Na Bahia, não é? Tem gente que acha que o dinossauro não tava na arca... Eu também achava, viu, Rodrigo? Aham... Eles eram vegetarianos... Aí eu até brinco, né? Calma... Calma, cara... Calma, porra... Calma... Os dinossauros foram pra arca... Os megalodontes juntamente com os triceráptos... Entraram lá... PÁ! Não... O tiranossauro com aquele dente desse tamanzinho... O menor... O menor dente do... 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 Pô, mas você não toma comigo? Falei, mano, eu não tomo, entendeu? Ficou putado, você quer me... Então assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela, mas esse cara não... Cara, ela só ofereceu uma cerveja pra você, cara. É só um copo de breja. Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Meu Deus do céu, cara. Existem não um, não dois, muito menos três, muito menos quatro, mais cinco lulas. As pessoas não notam, então eles estão usando... Tem hora que aparece um, tem hora que aparece o outro, né? Conforme, agora parece que já dois ou três já, não, desistiram da profissão. Desistiram da profissão. Tem lula aposentados? Essa é a informação que eu tenho, eu sei que parece ridícula. Não, não, não. Mas aí tá muito comprovado isso. Tá, muito... Talvez é por isso que ele anda viajando muito, talvez? É, pra fazer... É, pra disfarçar, porque se ele aparece ali... Eu queria até te achar, mas eu não vou achar agora. É, se ele aparecer ali, o pessoal vai dizer, Ih, mas esse cara tá... Ih, eu tenho cada foto aqui. E quem é que governa o país hoje? Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Groh. Ficaria muito esquisito um roqueiro chamado Kyle de Arruda Miranda. A gente dá a ordem, o nome, sabe qual é o nome disso? Isso se chama Alignment Problem, problema de alinhamento. O que que é o problema de alinhamento? Mano, mano, é robô, cara. Literalmente, puxa da... Ai, os perigos. Ai, que medo do robô. Meu irmão, literalmente. Cortar o fio que liga. Eu realmente acredito que, genuinamente, cara, essa é a minha visão. Quando a pessoa não come ninguém, ela acha um absurdo uma pessoa adulta, solteira, ter vida sexual, né? Eu acho que faz sentido mesmo assim, né? Mas, pô, eu não como ninguém, ninguém quer me dar. Como assim as pessoas têm vida sexual ativa? Não é possível. De hoje, tá, cara? Assim, eu acho que o homem, ele tem... Um bom homem, tá, cara? Um bom homem. Com bíceps, assim, ó. Sabe? Eu, desde fevereiro, tô com uma fístula, que é um trampo chatíssimo. Já fiz duas cirurgias e não obtive, né, a cura, não estou curada da fístula. E agora eu vi que, realmente, não tá valendo a pena fazer pelo meu plano que eu tenho hoje. Vou ter que mudar de plano. Inclusive, deixem aqui comentários planos bons, porque eu preciso... Ele tá perdido, quer ver? Olha lá. Olha que menino. Olha lá. O Theik começa a filmar no lixo. O Theik começa a filmar no lixo. Tem uma piadinha antiga de um gênio, mas eu vou adaptar pra inteligência artificial, que o cara fala assim... Puta, eu conheço uma piada também. Eu conheço uma piada também. O menininho entrou no chat GBT e digitou assim... Truco. Cara, vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Sei que apreciemos retamente. Todas as coisas segundo o mesmo espírito. Todas as coisas segundo o mesmo espírito. E gozemos sempre de suas consolações. Paulo Cogos, a Martina, vulgo beisola do OnlyFans, do Privacy. Dois homens adultos que se denominam Head Peels. Eles se juntam e eles começam com oração. E no fundo, mulheres de biquíni juntamente com o Ryan Santos. Cara, se isso daqui não é um sinal dos nossos tempos, eu não sei mais o que é. Aí em cima disso, teve a história da gatinha. Há um tempo atrás, eu achei que seria uma boa ideia ter outro gato. Para o meu gato ficar mais feliz. A verdade é que deu tudo errado. A outra gata tinha sérios problemas de convivência com outros animais. E ela bateu muito nele. O gato era permuta. Vai tomar no cu, caralho. Cala a boca. Vai tomar no cu, caralho. Acabou, agora acabou.